Fala galera e oluladei, acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, tá? Que ela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais e como ajuda aqui, o canal da Take. Bora lá! A série de Noiúdios, principalmente, fez um progresso notável ao longo do tempo, especialmente comparado com outros programas, que estabeleceu grandes expectativas para séries subsequentes. No entanto, essa série em particular não conseguiu evocar o entusiasmo ou a satisfação que eu esperava. Embora o tema central, que gerava em torno da riqueza repentina, realmente me entregasse, na maioria das vezes parecia que um drama familiar desnecessário estava tomando precedência. A história começou com China, descontente com seu trabalho mal remunerado, enquanto sua esposa reclamava incessantemente. Apesar de sua crença em Deus, ele seguiu cegamente os ensinamentos do pastor, muitas vezes desperdiçando dinheiro e rituais desnecessários. Ao descobrir um depósito inesperado de 50 milhões de nairas em sua conta, atribuiu intervenção divina devido aos seus rituais sem questionar sua origem. Por outro lado, estava Latif, um mecânico e um notório playboy envolvido em um crime grave. Para encobrir seus crimes, ele adquiriu uma quantia significativa de dinheiro. Eles ficam ricos no primeiro episódio, mas com a riqueza recém-adquirida vem uma avalanche de drama familiar. A história mergulhou na infelicidade com um homem casado tendo várias namoradas e a mãe, pressionando o filho a se casar novamente porque sua primeira esposa só tinha uma filha, pela qual ela injustamente atribuiu a culpa à esposa. Parecia desnecessariamente dramático questionar por quais temas persistem no cinema, já que não me pareceu cômodo. A dependência de sequências básicas de plano reverso torna-se repetitiva e pouco inspiradora. A falta de montagens grandiosas ou sequências espetaculares poderia ter sido aceitável se a narrativa ou o desenvolvimento do personagem compensasse. No entanto, na série, essa ausência diminui ainda mais o impacto e deixa sem graça e acaba ficando sem inspiração. O aspecto mais intrigante foi o envolvimento na lavagem de dinheiro, mas infelizmente esse enredo não foi explorado adequadamente nessa temporada. A representação dos assassinatos usando magia ritualística parecia desconectada e confusa, deixando incerto sobre o propósito ou qual era a mensagem pretendida. Uma das questões fundamentais de Ololade reside na sua recusa em levar a sério seu enredo. Embora a série busca um tom de diversão irônica, muitas vezes parece forçada e carece da inteligência ou profundidade genuína necessária para envolver verdadeiramente o público. Os personagens, embora simpáticos, não conseguem ressoar além da diversão superficial. A sua navegação através dos desafios trazidos pela riqueza recém-descoberta parece artificial e não consegue evocar empatia ou interesses genuínos. Apesar de suas deficiências, a série consegue oferecer momentos fugazes de entretenimento. A natureza simpática dos personagens principais e sua capacidade de encontrar humor em suas situações podem repercutir nos espectadores que procuram um enredo casual e pouco exigente. No entanto, esses pontos positivos e esporádicos não são suficientes para salvar uma série que luta para encontrar seu equilíbrio em termos de narrativa e profundidade de personagem. Esperançosamente, a segunda temporada verá alimentos mais envolventes, sem grande envolvimento familiar, tornando mais interessante também para o público. Apesar da premissa inicial de riqueza repentina que impulsou na narrativa, a série serpenteia predominantemente em dramas familiares desnecessários, diluindo seu impacto potencial. Os personagens, lutando com a riqueza recém-descoberta, são marcados por conflitos superficiais e temas clichês como infidelidade e pressão familiar, carecendo da profundidade necessária para uma conexão genuína com o público. O fracasso da série em explorar seriamente histórias convincentes, principalmente em lavagem de dinheiro e elementos ritualísticos, deixa ela desorientada e incerta sobre a direção pretendida. Embora momentos ocasionais de leveandade possam atender um público casual que busca entretenimento leve, a série em última análise luta para encontrar um equilíbrio entre a diversão irônica e a narrativa substantiva, tornando uma oportunidade perdida de alavancar sua premissa promissora. Então galera, o que acharam de Oroládio? Coloca aí embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegu 04, viva o sonho aqui! Tegu 04, viva o sonho aqui! Tegu 04, viva o sonho aqui! Tegu 04, viva o sonho aqui!